vamos continuar então aqui com o nosso sistema o último vídeo a gente é se eu não me engano a gente criou nossos botões não foi isso mesmo então é continuando aqui vamos melhorar esses botões pessoal interface gráfica que está do pai está aqui usando t quinta fica muito bacana que está eu não vou preocupar com design tem como aqui colocar ícone fazer eles menor que colocar que ícone aqui é especificando aqui a caixa de texto trocar o ícone aqui do formulário é tem tudo isso aí tá pessoal eu não vou fazer porque já tem vídeo aí meu pode dar uma passeada e nas dicas de pai tão nos cursos de pai então que tem tudo isso aí tá não vou preocupar com design para não gastar tempo aí tá isso aí fica por conta de cada um tá bem é então o que a gente vai fazer os botões né vamos colocar uma fonte nele deixa eu pegar aqui vou copiar aqui uma fonte vou vim aqui vou aqui tá bom aqui contra o ver já vou bater fazer uma vírgula aqui só que não vai ficar esse tamanho né se não vai ficar muito estranho só para gente verificar a lá ficou muito grande eu só fiz o teste eu vou colocar uns 10 para a gente ver como vai ficar vamos rodar novamente ficou legal aqui desta forma isso mesmo então já vamos passar para o outro também então contra o c e vou por logo abaixo aqui salvando executando e tá bacana que essa cor que tá meia estranha aqui vamos por aqui é um morante aqui vai ficar legal é no qual no limpar então vou colocar aqui o grande que é laranja vamos é dar um contra o c só que foi na no forico é não ficou legal é no botão que eu quero então aqui continua white que é branco e aqui sim eu vou colocar é um background aqui vai ser o grande que é laranja então contra o outro s vou executar isso aí ficou bacana e só pra gente ter eles aqui bem visível vamos aqui por nosso painel aqui a nossa caixa ali de texto aonde vai trazer os nossos últimos é últimos registros últimos cadastros então eu vou copiar aqui pode ser uma text box é pode ser aqui ó uma entre vou aqui dá um contra o c vou vim aqui abaixo contra o v e eu vou deixá-la aqui simplesmente como text box pra gente ter uma noção aí do que se trata contra o c contra o v contra o v opa contra o v opa contra o z isso aí é aqui contra o c contra o v isso bacana então é vai ficar aqui como master também só que aqui eu quero ela como text e não então vai ser um entre tá então vai ser texto é aqui a altura eu vou deixar mais ou menos uns 60 é o que mais aqui que a gente pode colocar a gente vai colocar é uma altura também então vou pegar aqui contra o c é vou aqui bater aqui dentro contra o v vou bater ou c é vou bater aqui eu vou bater uma vírgula aqui tem um espaço aqui eu vou colocar uns 18 para ela ficar bem alta ali que vai trazer os nossos últimos registros e fonte eu não preciso eu não quero fonte eu vou deixar normal mesmo então eu vou apagar aqui não quero isso é que mais é que o y aqui a gente vai colocar o v colocar um 750 por 70 aqui, vai ficar legal, porque aqui está 350 e aqui 420, então vai ficar legal. Vamos pôr um texto nela também, então, o que a gente pode fazer aqui? Vou aqui então colocar self.tbox, vamos colocar aqui um texto, então é o que? Insert, certo? O que? Dentro do parênteses and, que é até o final do meu campo, vírgula, o que eu quero colocar aí? Eu vou colocar entre aspas, então vou colocar aqui, por exemplo, último cadastro com id, número que vai puxar ali da nossa função, que a gente vai criar adiante, tá? Então, fica legal aí, o que mais aqui? Isso, vamos testar, vou aqui, dar um ctrl s, vou executar, aí já temos aqui, então, o nosso campo aqui, isso aí ficou bem legal aqui, então, o que a gente vai fazer aqui? Vou, vamos criar aqui já uma função, para a gente poder pegar os dados que a gente vai digitar ali nas nossas caixas de texto, então, já pode começar aí para a gente testar, vou aqui, deixa eu copiar aqui, que eu não quero ficar fazendo, então, ctrl c, vamos aqui então, embaixo aqui, eu vou colocar o seguinte, eu vou criar aqui, def, vamos dar o nome aqui de, pode ser, pode ser, get items, que é item, pegar itens, então, vou fazer desta forma, tá, pessoal? Legal, bacana, então, ctrl v, então, é, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar e vamos, é, fazer aqui, vamos colocar esses valores nas nossas variáveis, então, vai ficar fácil aí, então, vou colocar, ó, self.name, não é isso, que é o nome do nosso campo, vai ser igual o que? A self.name, o que? Qual é a nossa variável? É, não é isso, aqui, só adicionar aqui o ponto get, certo? Pronto, então, agora já ficou fácil, agora a gente passar para todos, né, pessoal? Então, é só dar um ctrl c, vou aqui abaixo, vou dar um espaço, ctrl v, ctrl v, ctrl v, ctrl v, e, e, e aí, é só a gente passar como, a gente fez aqui, ó, self.name, aqui, cadê os entries, aqui, começa por aqui, aqui, então, aqui, name, então, é o name, depois vem o estoque, depois vem, é, o preço de custo, depois o preço de venda, o fornecedor, e blá, 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 então, o que que eu vou fazer? Eu vou parar esse vídeo aqui, eu volto com outro, para a gente continuar, um abraço, tchau, tchau.